Boa tarde. Boa tarde. Não está me reconhecendo? Ofélia? Como estou? Bom, muito diferente. Muito obrigada. Está me bajulando? Não, não, não. De verdade, você está muito bem, muito, muito jovem. Então vou contar um segredo. Um segredo? Sim, um segredo entre nós dois. Esta mudança eu fiz por você. Por mim? Sim, pelo senhor. Olha, eu quero ser muito sincera com o senhor. Eu não quero ir devagar com o senhor. Eu estou disposta a tudo. O que foi, Tristão? Ficou mudo. Não, não. Eu nunca pensei que a senhora poderia estar interessada na minha humilde pessoa. Não, é que eu sou uma mulher muito discreta. Por isso gostei do senhor. Sabe, Tristão? Eu não queria que a senhora imaginasse coisas que não... Não, não. Bom, é que houve uma confusão. Sim, claro. Sim, com a cor. Mas é que a coitada, ela se iludiu com o senhor. Sim, mas é que a senhora também... Não, comigo não tem nenhum problema. Eu sou amiga da Cora, mas isso não tem por que interferir no nosso amor. Qual amor? O quê? Este amor, este? Ai, não, não. Espera, espera. Deixa, Tristão. Deixa, sou toda sua. Toda sua. Não, não, eu queria que a senhora... Me solta, me solta. Solta, né? Ah, Cora. Olha, a Isabel tem razão. Você não ganha nada ficando trancada, Cora querida. Pilar. Ai, eu sei, mas... É para isso que querem que eu saia? Ofélia, é sério. Eu acho que a senhora está confundindo as coisas. Ah, mas até o próprio Lucas me disse que o senhor está apaixonado por mim. O quê? O que foi que ele disse? Que o senhor está apaixonado por mim. Meu Deus, meu Deus, que humilhação. Que humilhação para Ofélia, que supostamente a mulher por quem um tristão está apaixonado. Olha só como ele está alegre e beijando a outra mulher. Ah, mas agora vão ter que me ouvir. Olha aqui. Velha. Isabel. É você? Quem mais estaria beijando o tristão? Uma outra qualquer. Como? Sim, eu disse uma mulher qualquer. Até eu. Porque ele também me beijou. Nossa. Ou já se esqueceu. Não, mas quem esqueceu deste beijo tão rápido assim foi o tristão. Sabia disso? Não importa o que você disser. Porque agora o que importa é que eu gosto do tristão e o tristão gosta de mim. Mas você nunca me disse nada. Bom, por respeito, porque você sempre chorava por ele. Mas olha, a situação agora mudou. E quero que fique bem claro que se o tristão escolheu a mim... Isabel, eu... Então nem vem, querida. Nem vem. Você perdeu. Não faça isso. Não, não, não. Não, calma, calma, calma. Para, irmã. Olha, para que deixou. Mas ela chegou no pior momento. O tristão não conseguiu resistir a me beijar quando me viu tão sexy e arrebatadora. Sim, principalmente arrebatadora. Porque é o que sabe fazer de melhor. Arrebatar o namorado das suas melhores amigas. Espera aí. Eu não arrebatei o namorado de ninguém. Ah, não. O tristão veio sozinho até mim. Além disso, eu não tenho culpa se ele se apaixonou por mim e não por outras. Ah, mas você não tem vergonha? Não sei como pode fazer isso com um tristão que estava iludindo a pobre Cora bem na minha frente. Quer parar com isso? Não caminhe assim. Com licença, Ophelia. Ai, ah. Um, 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 um.